O ex-ministro Gedel Vieira Lima se tornou réu por improbidade administrativa. Em 2016, ele teria pressionado o então ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, para liberar uma obra num prédio de apartamento de luxo em Salvador. A obra estava embargada por um órgão do Ministério da Cultura. Gedel, então, que está preso em Brasília por causa dos 51 milhões de reais encontrados em um apartamento de Salvador. O governo federal anunciou hoje que fechou um acordo de leniência com a empreiteira Odebrecht. A empresa vai devolver aos cofres públicos 2 bilhões e 700 milhões de reais. O acordo de leniência foi assinado na tarde de hoje entre o governo federal e a construtora Odebrecht. Ele prevê que a empresa colabore com as investigações. Em troca, poderá fechar contratos com a administração pública, inclusive com a Petrobras. A assinatura desse acordo, a empresa, por óbvio, poderá contratar com a administração pública. Eu falo, já havia retomado também esse seu cadastro junto a Petrobras. Eu tenho certeza que agora, com essas condições, com a vida passada limpa, a empresa pode tocar, voltar a produzir e gerar empregos. Segundo o governo, serão devolvidos aos cofres públicos 2 bilhões e 700 milhões de reais. Todo o dinheiro corresponde a desvios de recursos só na esfera federal, incluindo as empresas estatais. Do valor total do acordo, 1 bilhão e 300 milhões de reais se referem à parte do lucro que a empresa conseguiu por meio de corrupção nos contratos. 900 milhões foi o valor que Odebrecht pagou em propina para agentes públicos, em troca de contratos e facilidades. E quase 450 milhões de reais é a multa que a construtora vai pagar ao governo. A devolução aos cofres públicos será feita ao longo de 22 anos em parcelas anuais. Como haverá correção pela taxa oficial de juros, a Selic, a Advocacia Geral da União calcula receber quase 7 bilhões de reais no final dos pagamentos. Odebrecht já havia fechado acordo com o Ministério Público em 2016, de quase 4 bilhões de reais. Os termos envolviam, além do governo federal e dos estados brasileiros, autoridades dos Estados Unidos e da Suíça. Com a assinatura da proposta hoje, os valores pagos serão descontados do acordo anterior. Podemos afirmar que temos hoje, sim, uma maturidade para firmarmos os acordos de leniência como uma política de Estado importantíssima no combate à corrupção em nosso país.